E aí Vai virar a placa, vai virar a placa de 5 Virou a placa de 5 E aí Tá valendo E aí Vai virar a placa, vai virar a placa, vai virar a placa Vai virar a placa, vai virar a placa Vai virar a placa, vai virar a placa, vai virar a placa Vai virar a placa, vai virar a placa Aí, piloto Tá com figurinha, piloto tá com figurinha O Líder da Prova é o clube de batura Passa mais um segundo mais uma volta O Líder da Prova no final de hoje Mais um segundo mais uma volta ali No final de hoje 3x4x5 O Líder da Prova é o clube de 4x4 no final de hoje Os pilotos da categoria do esporte no final de hoje Já vai se preparando ali O quarto de hoje Já vai chegando Os pilotos da categoria do esporte E vai se preparando também Os pilotos da categoria do sul Vai se preparando também Os pilotos da categoria do sul E os pilotos da categoria Goal, goal, goal O Líder da Prova é o Líder da Prova Aplausos Obrigado. 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 Obrigado.